Graças e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, seguidores do meu canal, amigos, estamos aqui mais uma vez gravando mais um vídeo da série intitulada Refutando o Pré-Triburacionismo. Nesta feita, irei trabalhar Apocalipse capítulo 4, verso 1, a expressão Sobe para aqui. E, em seguida, estarei tratando os textos que apresentam o arrebatamento da igreja de fato e de verdade depois da grande tribulação. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeito ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. O Pré-Triburacionista lê esse texto e vai dizer que essa expressão sobe para aqui é uma expressão que, nela, João está subindo e entrando por essa porta no céu simbolizando o arrebatamento da igreja. Segundo eles, a igreja só aparece até o capítulo 3 do Apocalipse E, no capítulo 4, verso 1, a igreja é arrebatada no simbolismo da pessoa de João Logo, as taças, as trombetas, os selos que se abrirão e que trarão desgraças à terra a partir do capítulo 4 e diante, não afetarão a igreja porque ela já foi arrebatada aqui. Será se isso procede? Claro que não. Vamos ver o texto. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Observe que o texto é claro, enfático e categórico. O anjo sobe para aqui, só que ele diz o para aqui, o propósito desse subir de João Sobe e eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Então, João não sobe para ir para um repouso no céu, para um descanso no céu mas para continuar a sua visão. No capítulo 8, verso 10, do Apocalipse você vai ver que é dado a João um livrinho e ele o come, e esse livro da sua boca é doce como mel e no seu ventre amargo como fel. Então, é lhe dito que profetize ainda, que convém que ele ainda profetize a muitos povos e nações. Ora, se João subiu aqui, aqui, representando o arrebatamento da igreja como é que aqui ele está ainda profetizando para as nações? Entende? Logo, o texto não está falando de nenhum simbolismo de João para arrebatamento da igreja. Ok? Ok. Agora vamos ver Mateus capítulo 24, versículos 3 ao 35 Mateus 24, 3 ao 35 e vamos ver se há um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação conforme esse texto. Mateus 24, verso 3 No monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, eles lhe pediram Dizem-nos quando sucederão estas coisas e que senão haverá da tua vinda e do fim do mundo. Três coisas Jesus tem que responder. Quando serão estas coisas? Versos 1 a 2 você vai entender que fala da destruição do templo de Jerusalém que aconteceu em 70. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então comércio continua respondendo. Verso 4 E ele lhes respondeu Eu vou ler apreciadamente para que os irmãos entendam o que quero colocar e o vídeo não fique muito extenso. Verso 5 Porque virão muitos em meu nome? Verso 6 6 Ouvireis falar de guerra? Verso 7 Se levantarão dação contra ação? Verso 8 Isto é o princípio das dores? Verso 9 Serão atribulados e vos matarão? Verso 10 Muitos hão de se escandalizar? Verso 11 Se levantarão falsos profetas? Verso 12 Por se multiplicar a iniquidade? Verso 13 O que perceberá até o fim? Verso 14 E esse evangelho será pregado em toda a nação. Observe que até aqui Jesus não falou quando seria a sua vinda. Verso 15 Quando pois vir desabominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo? Verso 16 Então os que estiverem na Judéia? Verso 17 Quem estiver soboeirado não desça. Verso 18 Quem estiver no campo não volte atrás. Verso 19 Ai das grávidas! Verso 20 Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Verso 21 Haverá grande aflição como nunca houve. Verso 22 Se aqueles dias não tivessem sido abreviados. Verso 23 Se alguém disser Eis aqui o Cristo. Verso 24 Surgirão falsos cristos. Verso 25 Eu vou-lo ter o predito. Verso 26 Portanto se vos disserem Eis que ele está no deserto não saiais. Verso 27 Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra o acidente assim será a vida do filho do homem. Verso 28 Onde estiver o cadáver aí se ajuntarão os abortos. Observe que até aqui Jesus não falou quando seria a sua vida. No verso 27 ele fala como o modo como é diferente de quando. Como? Como relâmpago porque sai do oriente e se mostra o acidente. se alguém disser vem ver o Cristo estar no deserto você não precisa ir lá. Não tem ouvido. Por quê? Porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao acidente será a vida do filho do homem. Ok? Ok. Então todo mundo vai ver não precisa ninguém dizer vem ver que ele está aqui ou acolá. Até aqui Jesus não falou a sua vinda. Quando seria a sua vinda? Preste bem atenção. Verso 29 Quando é que Jesus vem aqui? depois da grande tribulação. E ele é enfático. Verso 32 Aprendei pois a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam sabei que está próximo o verão. Assim também vós quando vintes todas estas coisas sabei que está próximo as portas. Assim também vós quando vintes o quê? Todas estas coisas. Não! Só o princípio de dores. Não! É todas estas coisas como é o que Jesus falou. Essa ideia de que a igreja vai passar só pelo princípio de dores isso não está no texto. É invenção. Agora mas isso é para Israel. Ah é para Israel não é para a igreja? Não é para a igreja. Então a igreja não vai passar só o princípio de dores porque não é nada para a igreja. Entende? O argumento. Marcos capítulo 13 do versículo 33 ao 29 Marcos Marcos 13 3 a 29 Vamos lá O sermão é o mesmo a narrativa é a mesma apenas uma interpretação de um outro apóstolo No momento no monte das oliveiras de fronte do templo achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago e João lhe perguntaram em particular Verso 4 Quando sucederão estas coisas? Verso 5 Jesus passou a dizer Verso 6 Muitos virão em meu nome Verso 7 Obrei-se falar de guerra Verso 8 Levantará nação contra a nação Verso 9 Está e vai de sobreaviso Verso 10 É necessário que o primeiro evangelho seja pregado Verso 11 Quando vos levarem e vos entregarem Verso 12 Um irmão entregará a morte de outro irmão Verso 11 Verso 13 Sereis odiados por todos de todos Até aqui Jesus não falou quando seria a sua vinda Verso 14 Quando vir desabominação da desolação de quem falou o profeta Daniel Verso 15 Quem estiver em cima doirado não desça Verso 16 Quem estiver no campo não volte 17 Ai das que estiverem grávida 18 Orai para que não suceda no inverno Verso 19 Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação Verso 20 Não tivesse o seu abreviado naqueles dias Verso 21 Se alguém vos disser Eis ali o Cristo Verso 22 Surgirão falsos Dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu Quando é que Jesus volta aqui? Depois da grande tribulação E ele é enfático Aprendei pois a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam Sabem que está próximo as portas Assim também Sabem que está próximo o verão Assim também Vós Quando ouvintes acontecer estas coisas Sabem que está próximo as portas Quando ouvintes acontecer o que? Estas coisas Ok Vamos para mais um texto? Vamos Lucas capítulo 21 Verso 7 ao 31 Lucas 21 7 ao 31 Vamos lá Vamos ver o que nos diz o texto Perguntaram-lhe Mestre Quando sucederá isso? Verso 8 Respondeu-lhe ele Verso 9 Quando ouvintes falar de guerra Verso 10 Levantar-se a nação contra a nação Verso 11 Haverá grandes terremotos Verso 12 Todas estas coisas Lançarão de vós Verso 13 Isso vos acontecerá para que deis testemunho Verso 14 Assentai no vosso coração de não vos preocupares Verso 15 Eu vos darei sabedoria Verso 16 Sereis entregues até por vossos pais Verso 17 Sereis odiados por causa do meu nome Verso 18 Não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça Verso 19 Na vossa perseverança salvarei as vossas almas Até aqui Jesus não falou quando seria a sua vinda Verso 20 Quando porém vir de Jerusalém esse teado de exército saber que está próxima a sua devastação ou então os que estiveram na Judéia fujam porque esses dias são dias de vingança Verso 22 Ai das que estiverem grávidas Verso 23 Verso 24 Cairão ao fio da espada Até aqui Jesus não falou quando seria a sua finda Verso 25 Haverá sinal no sol na luz e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade das coisas por causa do bramito do mar e das ondas Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abarados Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória Ora ao começar essas coisas a suceder exultar e erguer a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima o bretiburacionista gosta de pegar esse versículo para dizer observe que é quando essas coisas começarem a igreja vai ser arrebatada no começo ela só vai passar pelo princípio das dores Ora Mateus e Marcos não é nada para a igreja aí esse versículo aqui isolado é para a igreja você está pensando que esse versículo aqui isolado está dizendo que esse povo aqui vai participar só do princípio não quando essas coisas começarem a acontecer olha que ele está próximo não é que ele já veio agora Lucas não contradiz Marcos nem Mateus não é você meu amigo que isola o texto vamos ler a sequência vamos ó verso 29 ainda ele se propôs uma parábola dizendo vende a figueira em todas as árvores quando começarem a brotar vendo-as saberem por vós mesmo que o verão está próximo assim também quando virdes acontecerem estas coisas não são as primeiras são estas saberem que ele está próximo às portas então aqui não há um arrebatamento pré-tribunacional vamos para mais textos segundo de Tessalonicenses capítulo 1 versículo 6 ao 10 segundo Tessalonicenses vamos lá Tessalonicenses 1 6 ao 10 vamos lá isso aqui é igreja não é Israel não isso aqui é igreja vamos lá se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados aliviam juntamente conosco quando Paulo a vós outros de Tessalonic igreja quando vamos ser aliviados quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder como é que ele vai vir Paulo para nos aliviar com os anjos do seu poder em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus estes sofrerão penalidade de eterna destruição banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando vier para ser glorificado nos seus santos a pergunta é quando é que Jesus vai vir em chama de fogo tomando vingança depois da tribulação gente e é só aqui que a igreja vai ser aliviada ou a igreja vai ser arrebatada e vai passar sete anos no céu lá mas ainda sem estar aliviada na maior tribulação lá no céu por favor nos ajude não faça isso com o texto não mais um texto segundo Tessalonicense vamos lá mais um texto segunda Tessalonicense dois um a oito vamos ao texto irmãos no que diz respeito a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis quer por espírito quer por palavra quer por epístola como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do Senhor ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus o objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas e agora vós sabeis o que eu detei para que ele seja revelado somente em ocasião própria com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda óbvio certo que a nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha apostasia e seja revelado o homem do pecado o filho da perdição o que o preto milacionista faz ele diz que essa apostasia alguns é a igreja que é tirada da terra outros dizem que a apostasia é o tempo que já estamos vivendo a igreja será arrebatada da terra a qualquer momento porque já aconteceu a apostasia mas a igreja não estará na terra na grande tribulação porque o que o detém aqui o agente embargador aqui é a igreja a igreja que detém a manifestação do anticristo ora claro que não observe a nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e agora vocês sabem o que eu detém para que a seu pronto tempo seja revelado vocês agora estão sabendo ok? ok então o que é que Paulo está dizendo quando o que detém vocês virem acontecer esse que detém afastar aí vocês fiquem de olho porque ele vai se revelar e nós só vamos nos reunir com Cristo depois que ele se revelar não nos reuniremos antes da apostasia e antes que vier a manifestação do homem do pecado como é que esse que detém pode ser a igreja ou o Espírito Santo que é tirado da terra nunca, jamais meu próximo vídeo é só para tratar do que eu detém próximo vídeo estarei tratando do agente embargador continuemos o texto bíblico Apocalipse capítulo 6 verso 9 a 11 preste bem atenção Apocalipse Apocalipse 6 9 a 11 vamos fazer uma análise aqui rapidinho desses textos eu estou falando rápido para que o vídeo não se alune Apocalipse 6 9 a 11 quando ele abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que a sustentava clamava em grande voz dizendo até quando ó soberano Senhor Santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda um pouco de tempo todos concordam todo pré-tribulacionista que aqui está falando dos mártires da grande tribulação até quando não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra ok olha Apocalipse 19 versículo 1 ao 7 o sangue desses santos sendo vingados e uma coisa que os pré-tribulacionistas colocam fora de tempo que é as bodas preste atenção depois dessas coisas depois dessas coisas depois das coisas do capítulo 18 que é a destruição da grande Babilônia Apocalipse 19 de 1 a 7 depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia a salvação e a glória e o poder são de nosso Deus porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande meretriz está vendo essa voz de júbilo vem depois do julgamento da grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos está vendo o sangue dos santos lá de Apocalipse 6 9 está sendo vingado aqui então veja ali preste atenção verso 3 segunda vez disseram aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos verso 4 os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono dizendo amém aleluia saiu uma voz do trono exclamando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos os que eu temeis os pequenos e os grandes então ouvi uma voz de numerosa multidão como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou o que é que o texto está dizendo são chegadas as bodas do Cordeiro quando? depois da destruição da Babilônia quando ele vingar o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus que são o sangue daqueles lá da grande tribulação bodas do Cordeiro depois da grande tribulação a igreja sendo arrebatada e participando das bodas depois da grande tribulação não existe bodas antes da grande tribulação vamos observar mais um detalhe Apocalipse 7 9 a 16 Apocalipse capítulo 7 versículo 9 ao 16 depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação verso 11 13 um dos anciãos tomou a palavra dizendo eis que se vestem vestiduras brancas quem são e de onde vieram verso 14 respondi-lhe meu senhor tu o sabes ele então me disse são os que vêm da grande tribulação lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro agora Apocalipse capítulo 11 versículo 15 a 19 para concluir preste bem atenção os que vieram da grande tribulação Apocalipse 11 15 a 19 e o sétimo anjo trocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos e os vinte e quatro anciãos e os que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és que eras porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na verdade as nações se enfureceram chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos os profetas e aos santos e aos que temem o teu nome ora a igreja só vai receber galardão agora que quando ele vir reinar depois da grande tribulação na sétima trombeta do apocalipse é que a igreja vai receber o galardão aqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do cordeiro cadê o galardão não mas tem o tribunal de Cristo lá que a igreja vai receber galardão durante sete anos antes da grande tribulação não mas tem as bodas do cordeiro que é antes da grande tribulação durante sete anos onde você viu isso na Bíblia amigo amigo me ajude por favor me apresente onde você viu isso não os santos o texto aqui é bem claro quem é que vai receber galardão aqui os teus servos os profetas os santos aos que temem o teu nome tanto aos pequenos como aos grandes a igreja está sendo galardoada aqui ao toque da sétima trombeta depois da grande tribulação senhoras nós não temos arrebatamento antes da grande tribulação não temos vinda de Jesus antes da grande tribulação no meu próximo vídeo eu vou tratar sobre o que eu detenho vamos ver os detalhes do que eu detenho você vai ver que não tem nada a ver com a igreja nem com o Espírito Santo e tem uns que ainda pegam Isaías 57 perece o justo e não há quem considere isso que o justo é levado antes que venha o mal diz que a igreja vai ser arrebatada ali antes da grande tribulação ora Isaías 57 meu querido usa o verbo perecer morre o justo quando diz entra nos teus quartos ali é o eufemismo para a sepultura o justo Isaías 57 ele é levado por arrebatamento é pela morte morre o justo e não há quem se importa com isso o mal que estava para vir ali era o cativeiro mas os justos de Deus a sua grande maioria iam morrer antes de conhecer o mal do cativeiro morrer perece o justo não é arrebatado não me ajude gente por favor nos ajude nós estamos vendo aí sinais e mais sinais acontecendo e se cumprindo essa ideia de um arrebatamento pré-tribulacional é uma preparação para a igreja aceitar todos os projetos do anticristo por quê? porque a igreja vai dizer não, não é o anticristo não que nós ainda estamos na terra isso é ilusão isso é ilusão então que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus meu próximo vídeo será sobre o que eu detém ok? portanto não existe arrebatamento da igreja antes da grande tribulação que Deus abençoe em o nome de Jesus abençoe 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 abençoe